Olha aí, gente, ó, Nintendo 64 no plastiquinho, esse é mais caro, hein? De Playstation 4, esse sai quanto aqui, tio? Confia! Procedência duvidosíssima. Cinco, tio? Tio, é foda, né, mano? Nintendo 64 uva, 600 reais. Vai pra baixo da... Projetor de slide. Oi, tio! E aí, com cabelo ou sem cabelo? Aí, ó, 60 conto. Só pra deixar de exposição. Fê Caval tá na sujeira com nós. Aí, ó, que o vendedor tá ali, ó. Esse ali é o brabo. Mas esse aqui, como que eu vou fazendo isso aqui? Alice, ajuda o seu pai, Alice, ajuda o seu pai. Deixa eu ver. Esse é o ProListation. Esse é o verdadeiro. E é o simbolo do Playstation. Quanto que é esse aqui, pai? 60 conto. Mas não melhor, né, não? 60 conto. 60 conto só de raiva no ProListation aqui, ó. Tem uns filtros de régua aqui, cada um tá um preço. É, o rapaz tá falando aqui. Esse aqui tá 20 aqui. Esse aqui muito me interessa. Inclusive, eu acho esses aqui de ferro aqui, que são os antigos, são os bons. Os caras vendem os novos de plástico, hoje em dia não prestam. Mas esses aqui são os verdadeiros. Esse é o melhor que tem na praça. Ah, televisãozinha, monitorzinha, assim, a gente encontra faltando um botão. Na Feira do Rô, a gente sempre encontra algumas coisinhas do estado de nervo, nervudo, pai. R$25,00 cada bonequinho do Naruto, nervudo. Aqui do One Piece, aqui tá saindo R$35,00. Como que é o nome desse personagem? Se alguém souber o nome dele, já põe pra mim no comentário aqui, que eu vou fixar o seu comentário no topo, mano. Da hora, mano. Tem uns outros bonecos aqui. Tem um outro negocinho de origem duvidosíssima. Coisas inusitadas que a gente encontra na Feira do Rô. Achamos aqui uma guitarra de brinquedo sem as cordas. Achamos aqui uma bacia lotada de faca. E é bom não colocar a mão aqui dentro, que pode dar ruim. E agora eles estão vendendo jogos de Xbox. São 10 unidades por R$30,00. Tá saindo R$3,00 cada jogo. Na sua opinião, você já acha que vale a pena? Digita R$360,00 no comentário. Rapaziada, ó. Controle piratinha de Xbox. Funcionando. Não está de nervo aqui, né? Não, está novo. Mas tá cadê o suporte de pilha? Perdeu. Perdeu, né? Mas tá funcionando. E não tá no chão, não, né? Tá em cima da mesinha. É, cara. É mais caro aí, gente. R$40,00. Se tivesse no chão aqui, era mais baratinho. Mas aí, como não tá no chão, tá em cima da mesinha, rapaz. Põe mesinha no comentário. Acabei de achar aqui na Feira do Rô, aqueles discos. Né? E aí, quando eu for pra praia, vou brincar com a mãe, com a cadeira. Que esse aqui é de procedência duvidosíssima. É 5,00, tio? Tio é foda, né, mano? Vamos levar esses dois aqui. Vamos ver o que mais. O que é isso aqui? É uma calculadora de procedência duvidosíssima? É o Pense Bem. É o Pense Bem? Pense Bem da Feira do Rô. É o Space Age. É isso mesmo? Space Age, é. Quanto que é um bichão desse aqui, pai? 30 contos. 30 contos. Você sabe o que é isso aqui? Nem sabe o que é, né? O vendedor também não faz nem ideia. Nem eu mesmo. É o notebook da Novo. Nossa, é o notebook da Noel Zinix, é? Tem um peãozinho de origem duvidosa. Uma motinha dessa aqui, verdinha. Ó, umas raquetes ali também, tá tendo ali, ó. Tudo a partir de 50 reais. Assistiu até agora? Digita a palavra Seu Madruga no comentário, que eu vou deixar um like, um coraçãozinho e outro. Dependendo do borracha que a gente digitar primeiro, eu vou fixar no topo. É ou não é, Alice? Não! Que demais! Essa boneca de origem duvidosíssima, bonita pra caramba, tá saindo por apenas 30 reais. Só que tá com o dedinho mordido. E tem que falar que tá com o dedinho mordido, sabe por quê? Porque boneca que tem os dedos mordidos, ela é desvalorizada no rolê. Do lote, cara. E ó, gente, quem lembra daquele vídeo, daquela caixona, aquele lote todo de Atari? O vendedor vendeu tudo, só sobrou essas aqui, ó. Só as carnes de pescoço. É! Tem aqui outros brinquedos e não tá no chão, não. E tá em cima da mesinha, pai. É, caramba. Aqui tem uns carrinhos também, uns negocinhos diferenciados. Quando você pensa que já viu de tudo, você encontra um boneco do supla na feira do rolo, véi. Papito! Papito! Se eu pintar meu cabelo de amarelo, será que eu fico parecendo supla? Sim ou com certeza? Ah, caralho, isso que eu tô falando! Aí, rapaziada, ó, confia. E aí? Com cabelo ou sem cabelo? Um dia eu vou ter esse cabelo, hein? Confia, pai. Tu tem que estudar muito. Já ia morrer na feira do rolo. Compramos e vamos fazer o test drive na feira do rolo pra ver se funciona. Tá funcionando perfeitamente, pai. Eles estão... É o Brasil que a gente quer. Já deixa o seu like e se inscreve no canal que nós estamos indo ao encontro com o mais raro. Que demais! Olha aí, gente, ó. 130 reais esse barquinho. Esse barquinho é até bonitinho. De cinco contas, só os carrinhos. Só os carrinhos. Só os carrinhos, ó. A oportunidade aqui, ó. E aí, gente? Deixa eu ver se tem algum carrinho legal aqui, algum carrinho bonito. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui parece nervoso esse carrinho, mano. Mas é ruim e a câmera ajuda, hein, borracha? Você é doido, hein, mano? Aqueles controles de Nintendinho de origem duvidosa que você tem dúvida se é Nintendinho, se não é, ó. Só Deus sabe. Esse só Deus sabe. Esse aqui quanto é? Um real esse aqui? Um real. Esse é um real, né? Esse é um real mesmo. Tem que mostrar também porque a gente encontra muito DVD de carro, aparelhagem de som. Na feira do rolo a gente encontra bastante disso aqui. Agora tem um outro negócio aqui também, ó. Relógio, pai. Eu nem curto relógio, mas tem uns relógios que é bonito pra caramba. Olha o tamanho desse aqui, mano. Meu Deus do céu. Parece um bloco, só. Quanto que é um relógio desse aqui, pai? 15 reais. 15 reais? Rapaz, esse aqui é pesado, esse aqui, mano. E olha que ele tá sem a pulseira. Esse aqui é pesado, mano. Gente, encontramos aqui, ó. Esse aqui é legal, hein, mano? Esse aqui aparece o displayzinho na tela, né? Deixa eu colocar aqui pra não coisar. Aparece som aqui, roda CDzinho. Não, CD. Esse aqui não é DVD, só CD MP3 mesmo. Mas é legal, ó. E aí tem essa parte aqui da frente, tem um visor. Embaixo você coloca aqui o pendrive. Tem umas caixinhas de som, ó. Mas tá pedindo 50 reais. É um cybersom. Legal. Esse aqui também é diferente, mano. Tem umas outras coisinhas aqui. Aparelhagem de som. Da hora, ó. Tem muita coisinha a gente vai achando. Valeu, patrão. Obrigado. Desabençoe. Olha, a gente vai encontrando aqui. E o bom é que todo sabadão de manhã a gente encontra aqui, ó. Tem até, ó. Aqui a parte de roupa, calçado. Lembrando, tá acompanhando o canal? Já se inscreve, deixa seu like, porque isso me ajuda demais. Combinado? Aqui a parte aqui tem ferramentas. Tem bastante ferramenta. Pra quem gosta de cano, esmeril, ferro de solda, alicate, bicicleta também, tá tendo. Ô, Racha, tem que fazer aquele momento do nosso pastelzinho. O pastel do Marcio aqui é o maior, filho. Tamo aqui, ó. Salve, Marcio. Tá ali, ó. É, cara. Firme e forte ali, ó. Faseada ali, ó. Equipe ativada. E vamos que vamos. Já se inscreve no canal, deixa seu like, porque isso ajuda demais, hein, mano. Tamo. Ó, gente. Você sabe o nome disso aqui? Projetor de slide. É, projetor de slide. Essa é a primeira vez que eu vejo isso aqui. Mas isso aqui, ó, a gente colocava ali e ficava passando os slides daquelas câmeras, aquelas revelações das fotos, sabe? Pra você poder ver. Sabe quanto custa uma oportunidade dessa? Mano, tá baratinho, pai. Rapaz, você tá pedindo aqui 15 reais, mano. Só que assim, vai duas pilhas grandes. A pilha é mais cara que o próprio aparelho, né, mano? E assim, tem uns carrinhos aqui, mano, que é coisa linda o carrinho, mano. Ih, que obra linda, mano. Esse aqui é de ferro. De ferro. Todo bonitinho. Olha, e abre aqui também, ó. Da hora. E tem até um outro ali, deixa eu mostrar. Olha esse outro aqui que invocado, mano. Esse é bonito pra caramba, hein, mano. Olha, esse aqui é turbinado. Esse aqui é diferente, hein, mano. Esse aqui é o Brasil que a gente quer, hein, mano. Ó, que obra linda, mano. Esse aqui, gente, tá saindo 130 reais, mas assim, ele é outro nível, o acabamento dele. Esse aqui é todo de ferro e assim, mano, todo articulado. Pra quem é colecionador, uma oportunidade muito boa. E ele tem outros também. Tem uns outros aqui, só que assim, de carro eu não entendo nada, né. Então, eu deixo aí pros amantes deixarem a sua opinião no comentário, né. E esse outro aqui, esse você falou que é 15, esse aqui? É 15 reais esse aqui, ó. E esse aqui eu achei mais bonitinho, esse aqui, mano. Essa frente dele aqui é muito louca, mano. Da hora. Às vezes quando a gente encontra uns negocinhos diferentes na Feira do Rolo. Olha lá, olha lá. Outra avião na Feira do Rolo, filho. Você é maluco, velho, ó. Rapazinha, tá acompanhando? Já se inscreve no canal, deixa seu like que isso ajuda demais, combinado? Ó, gente, TV Box tem aqui, ó, 30 conto cada uma. Tá completinha na caixa. Rapaz falou que tá funcionando. Né, eu sei que tinha uns modelos desses que parou de receber atualização e parou de funcionar. Mas aqui estão vendendo a 30 conto cada uma. Aqui, ó, qualquer pecinha aqui tá 10 conto. Tem bastante coisinha, né, mano? A gente vai testar uma aqui e vamos ver se vai funcionar isso aqui. Aí, rapaziada, ó. Acabamos de encontrar aqui uns... Ô, borraço, valeu. Uns CDzinhos aqui. Né, rapaz, acho que poucas pessoas colecionam CD. O humano tá vendendo aqui a 3 reais cada CD. Né, vocês acham que vale a pena colecionar CD hoje em dia? Né, é porque a minha doença é videogame. Mas, tipo, CD também é uma oportunidade que você encontra na Feira do Rolo. Não é com frequência, mas encontra. E quando encontra, encontra baratinho. Vamos abrir isso aqui, ó. Completinho, deixa eu ver se você quer. Ó, CDzinho completo. Né, capa e CD. Não tem muito o que mostrar, mas é uma oportunidade. Ah, rapaziada, uma bola de golfe aqui, ó. De golfe não, de beisebol. Tá saindo 10 reais, ó. Oficial, ligue... E o tanque. Ou... O LB3. Então tá aí, ó. Tá desconto. É pesadinho isso aqui, mano. Mano, isso aqui se é catar na cabeça de alguém, mata, hein, mano. Olha aí, gente. Ó, Nintendo 64 no plastiquinho. Esse é mais caro, hein? Quanto que é a oportunidade dessa aí, tio? Pera aí, deixa eu ver o que tá escrito ali. Tá escrito ali. Edição especial. Eu tô lendo em português mesmo, é isso? Tá certo? Caramba. Quanto que é a oportunidade dessa? Cinco, ó? É. 700 quanto? 700 quanto? Tá aí, ó. Brasil que nós quer. Vixe! Atomic Purp. Essa daqui é uma edição especial de Nintendo 64. Por 700 reais eu não achei tão caro, né? Apesar que eu não entendo de 64. Eu já vi Mega Drives mais caros que isso, né? Então, eu tô meio na loucura. Gente, chegamos na banquinha da oportunidade. Aqui, ó, não tá no chão, não. Tá em cima da banquinha, pai. É Deus, filho. Controle da PG de procedência duvidosa. Esse aqui tá até de ponta cabeça. Esse aqui é 40 conto. Aqueles controle azul charmoso do Wii. E o bom que tá rolando o Sonic ali na televisão, mano. Ô, tio! Quanto que tá saindo aqui uma pistolinha dessa aí que funciona tanto no Play 1 como no Playstation 2? 100 reais. 100 reais? 100 reais na caixa? É isso mesmo? Mas tá funcionando? Ai, tá. Põe o Skirt lá no comentário, gente. Pode pôr aí que o vendedor travou, filho. É da Fox, ela. Mas e aí? Você não sabe se funciona. Tá no estado. Tá aí, gente. Confia! E aí, gente? Será que vale a pena? Sim ou com certeza? Assistiu até agora? Digita P2 no comentário. Quem que vai escrever P2 no comentário? Ó, revistinha de Playstation. Tem revistinha da Nintendo, Harry Potter. Debaixo do sol quente, pegando fogo. Quanto sai? Essa daí... Unidade de 10 reais. A unidade de 10 reais? A tendência é baixar. Você sabe que tem revista que vale mais de 10 aqui, né? É que é um mercado aqui que tem que ser as pessoas certas, né, mano? É, é. É disso que eu tô falando. Controle de Playstation 4. Esse sai quanto aqui, tio? Tio é foda, né, pai? Eita prega. 200 reais. É o Brasil que nós queremos, mano. Só que assim, é outro nível, né, de acabamento. Esse aqui é original, né, mano? E é translúcido. Ainda bem que eu não conexionei essa doença. Minha doença é Mega Drive. Nintendo 64 uva, 600 reais. Vai pra baixo da égua. Como que um negócio custa 600 reais só porque ele é uva e a edição especial do Noia lá custa 700 na caixa? Explica isso pra mim. Ô, tio, vamos conversar. Por que que esse aqui custa 600 e o na caixa custa 700, edição especial? O que que tá acontecendo? Qual que é? Aquele outro é o do golpe? Como que é? Explica pra nós. Esse é mais bonitinho, né? E aí, gente, será que vale a pena pagar 600 sem caixa ou 700 edição especial? Na minha mão tem aqueles... Usou o E-Plus, pai. O E-Plus é o nome desse Noia aqui. Quanto sai cada um? Vintão? Cinquentinha cada um, né? Mas você não quer vender por quilo? Original. Doi, é original, original. Com a edição assim é mais gostoso, né, pai? Põe edição no comentário. Mas engaja comigo pra mim saber se você tá curtindo. Porque dá um super trabalho produzir vídeo nesse formato assim. E também fica mais legal. Mas eu quero saber a sua opinião, porque o canal ele tá em fase de teste. Tamo crescendo, tamo voando, passamos 50 mil inscritos. Mano, e nós só vamos cair pra cima. Assistiu o vídeo inteiro? Digita a palavra 54k, porque o canal do colecionador acabou de atingir os 54 mil inscritos. Considere se tornar membro ou ajude o canal com o Pix, o colecionador. Qualquer valor ajuda demais e fortalece o rolê. Veja os últimos vídeos. Os cards estão na tela. O colecionador no Paraná e o colecionador em Fortaleza. Um muito obrigado e que Deus abençoe.